E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Dani Lully. No vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo atualizado de como você pode otimizar o seu celular ou seu tablet para diminuir o lag e as quedas de FPS no Fortnite Mobile do Android. Nesse vídeo eu vou trazer alguns métodos novos de otimização, como diminuir o input lag e melhorar seu ping. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. Otimização geral do seu Android, aplicativos que ajudam no desempenho e configurações do Fortnite nativo, onde você pode estar acompanhando o que for do teu interesse aqui na parte inferior do vídeo, que vai ter uma marcação separando cada parte. Lembrando que a parte de otimização geral do Android e os aplicativos que ajudam no desempenho vão servir para todas as plataformas do Fortnite Mobile, seja Nativo, GeForce Now ou xCloud. Mas antes, não esquece de deixar o like que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar com o desempenho do seu aparelho. E se puder, use o code Danilo Olhi na loja de itens, com dois L's e um underline no meio, mesmo nome aqui do canal. Depois manda um print lá no meu servidor do Discord no chat, hashtag ApoiouPostou. Essa é a melhor forma de vocês me apoiarem com os vídeos aqui no YouTube. E muito obrigado a todos vocês que já me apoiam. Começando pela otimização geral do seu Android, vamos nas configurações do desenvolvedor. Caso você nunca tenha acessado essas configurações, basta ir em Sobre o dispositivo, Informações do software, e clicar várias vezes no número da versão ou número da compilação. Isso pode variar de aparelho para aparelho. Então, qualquer coisa é só pesquisar no YouTube, Opções do Desenvolvedor e o nome do seu celular. Mais uma vez ativada, você procura por ela e desce até achar o tamanho de Buffed Log. Aqui, se você tiver um celular mais humilde, deixa desativado. Mas se você já tiver um celular com desempenho bom, deixa no máximo. No meu caso, deixo em 8 milhões. Essa opção é responsável pelos registros temporários do seu celular. Então, com um celular mais potente, esse tamanho de Buffed Log talvez possa ajudar em alguns processamentos temporários, como é o caso do Ping. Eu deixo mais alto porque eu senti uma melhoria do meu Ping. Mas se seu celular for mais fraco, deixa desativado, que não vale a pena insistir nesses processamentos temporários. Depois dessa opção, você desce até achar as preferências de driver gráfico do sistema. E procura pelo Fortnite nativo, GeForce Now ou o navegador que você usa para jogar o xCloud. E seleciona a opção de driver gráfico do sistema. Se aparecer outra opção de driver gráfico game ou do jogo, você seleciona ela. Mas no meu caso, só aparece essa do sistema. Essa opção é o software que controla a operação e o desempenho dos componentes gráficos do dispositivo. E tem uma melhora do FPS e desempenho nas opções sem ser a padrão. Após essa configuração, você desce até achar o rastreamento do sistema. Desativa todas essas opções de registrar rastros, rastrear aplicativos depuráveis, traços longos, interromper rastreamento do relatório de bug e mostrar bloco de configurações rápidas. Depois você vem em categorias e deixa apenas essas categorias ativadas. E lembra de clicar em OK. O rastreamento do sistema é responsável por rastrear e monitorar o desempenho do sistema em tempo real. Isso não vai surtir muitos efeitos em aparelhos bons. Mas se você tem um celular com recursos limitados, isso vai ajudar no desempenho. Aqui em tamanho de buffer de CPU, você deixa no máximo permitido. Essa opção é responsável pelo buffer de eventos de entrada, por toques na tela do seu celular, como pressionamentos, deslizes e gestos. Uma opção primordial para nós que jogamos Fortnite Mobile. E vai melhorar o input lag. Só que novamente, se você possui um celular com recursos limitados, e sentir que mesmo assim está com atrasos de entrada na tela, vai diminuindo uma opção por uma e fazendo os testes para ver o que fica melhor no seu caso. Após isso, você desce até achar essa parte de redes e ativa as opções de aceleração de busca por Wi-Fi, aceleração de hardware para Tethering e deixa sem limite a taxa de download de rede, que isso vai ajudar na sua conexão Wi-Fi e melhorar o seu ping. Agora você desce até achar a parte de desenho e deixa a escala de animação de janela, de animação de transição e duração do animador todas desativadas ou em 0.5x. Essas opções vão ajudar em uma economia de recursos da bateria e melhorar em uma resposta mais rápida dos comandos. Depois você desce até achar o FOSA 4X MSAA e o desativar sobreposição HW. Se você tiver um aparelho mais humilde, eu recomendo desativar o FOSA 4X MSAA por conta de uma carga maior na GPU e ativar o desativar sobreposição HW, que faz com que partes da interface do usuário sejam renderizadas diretamente na tela, sem passar pelo compositor de hardware do sistema. Mas se você tem um aparelho mais moderno, eu recomendo ativar essas duas opções. Antigamente eu recomendava deixarem a renderização da GPU do perfil ou a opção classificar renderização HWI, como também é chamada, nessa terceira opção em ADB Shell Dumps 6 GFX Info. Mas eu descobri que isso é uma ferramenta de diagnóstico e não ajuda diretamente no desempenho do seu aparelho, então eu recomendo deixar em desativado. Por último, aqui em APPs, você pode estar limitando os processamentos em segundo plano, para no máximo um processo ou no máximo dois processos, caso você grave vídeos ou use mais coisas enquanto você joga o Fortnite. Essa é uma opção que recentemente funcionou muito bem para aparelho Samsung, então fica ligado aí caso você conheça alguém que tenha um Samsung, que ajudou muito no Fortnite. Pessoal, lembrando que essas otimizações vão funcionar para quem deixar o like no vídeo, então se eu fosse vocês, eu já me garantia e deixava um like. Depois comenta aqui embaixo se essas otimizações também te ajudaram. Agora vamos desativar as opções que eu considero opções desnecessárias enquanto estamos em uma jogatina, mas aqui já fica a opção de vocês, não é mais obrigatório. Por exemplo, desativa a localização do aparelho, para que você vai usar isso enquanto você estiver jogando? Só vai estar ali consumindo algo em segundo plano. Se você precisar, você vem aqui e ativa novamente. Agora vem aqui em privacidade e segurança, vem em privacidade, desce até outras configurações de privacidade e desativa as opções de enviar dados de diagnóstico e serviço de personalização do Android. Depois essa opção dos anúncios e desativa o uso e diagnóstico. Mas lembrando mais uma vez, isso aqui fica a opção de vocês, não vai ajudar diretamente no desempenho. Mas talvez, desativando tudo isso, teu aparelho fique pelo menos 10%, melhor, 10% mais leve. E outra opção também é o NFC, caso o seu celular tenha, que não é o meu caso aqui no tablet. Nos momentos que você for jogar, deixa desativado, não há necessidade de deixar isso ativado enquanto você joga. Mesma coisa também para o Bluetooth. Agora na parte do Wi-Fi, você seleciona a rede que você está utilizando e deixa ela em não medida, sem limite ou rede ilimitada. O nome pode variar um pouco de aparelho para aparelho, mas isso vai deixar sua conexão ilimitada, até onde o seu roteador puder fornecer conexão para o seu dispositivo. Agora eu vou mostrar dois aplicativos que eu considero essenciais para ajudar no desempenho. Já recomendei outros, porém, nesse vídeo só irei recomendar esses que realmente fazem a diferença na prática. Já vai na Play Store e deixa baixando o Hibernador Pro e o NetGuard. Os links dos aplicativos estarão no comentário fixado. O Hibernador Pro você vai usar sempre antes de entrar no jogo, para ele hibernar todos os seus aplicativos em segundo plano. Dentro do app, você concorda com as condições e permite essas opções de acessibilidade. E depois é só apertar no botão azul para hibernar os aplicativos em segundo plano. Agora no NetGuard, você permite essas permissões que o aplicativo pedi e desativa a conexão de internet de todos os aplicativos, menos os do Google, tá? E os aplicativos que você for usar para jogar o Fortnite. Por exemplo, algum gravador de tela ou aplicativo para fazer live. Lembra também de ir nas informações do aplicativo em bateria e deixa em não restrito. Esse aplicativo vai fazer com que sua internet seja focada ao máximo nos aplicativos que estão disponíveis, no nosso caso, o Fortnite, fazendo você ter uma estabilidade melhor de internet e melhorar seu ping. Mas depois lembra de desativar esse botão do NetGuard para a internet voltar a funcionar em todos os outros aplicativos, normalmente. Agora no Fortnite nativo, eu vou mostrar as melhores configurações para você rodar o jogo com o máximo de FPS que seu dispositivo suportar e com a qualidade bacana. Isso focado em desempenho. Aqui nas configurações, se você jogar 60 ou 30 FPS, fica a minha sugestão de você jogar no gráfico médio com resolução 3D entre 45 a 59%. Por aí. Mas se ainda der uma travada, você abaixa para o gráfico baixo e vai testando a resolução 3D em 45 a 59%. Agora se você joga 90 ou 120 FPS, eu recomendo você deixar o gráfico baixo até no máximo 69% de resolução 3D. Essa é a configuração que eu uso aqui no meu Samsung Tab S9. Está ficando com FPS estável e uma qualidade boa. Deixa a qualidade de texturas em baixo, cosméticos pré-baixados em desligado, o relatório de estatística de desempenho em desabilitado, permitir baixo consumo em desligado e você deixa o exibir FPS ligado para ficar acompanhando o seu desempenho. E por último, vai nas informações do aplicativo em bateria e deixa em não restrito. Isso pode consumir mais sua bateria, mas vai fazer o jogo focar ao máximo em desempenho. Agora por último, umas dicas gerais. Pessoal, é sempre importante você deixar o seu dispositivo bem refrigerado, seja com cooler ou ventilador, porque uma temperatura alta pode atrapalhar no desempenho do jogo e temos que evitar sempre isso. Outra coisa é uma memória do celular. Tenta deixar o armazenamento no máximo em 70% utilizado, porque um aparelho lotado de memória não funciona muito bem. Pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Tem muita dica de ouro aqui para vocês e explicações que vocês dificilmente vão achar aqui no YouTube. A maioria das pessoas só mandam vocês ativarem ou desativarem opções das configurações. Esse vídeo deu bastante trabalho e se vocês puderem retribuir de alguma forma, é de graça, não custa nada para vocês, seja deixando o like, se inscrevendo no canal, deixando o comentário ou me apoiando na loja de itens com o code Danilo Olli. Para quem tiver uma condição melhor e puder fazer uma doação solidária na forma de apoio, você também pode enviar um pix nessa chave de e-mail, ou até deixando um valeu aqui no vídeo com algum valor de doação e deixando um comentário para eu ler depois. Aqui no YouTube é muito difícil de se manter financeiramente. Eu faço isso aqui mesmo por amor e para ajudar a nossa comunidade mobile. Mas é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho